Oração para antes do trabalho ou estudo Abençoai, Pai Celeste, o trabalho, o estudo, que estou para iniciar. Que o vosso Espírito Santo me ilumine, inspire e oriente, e a vossa graça me ajude a tudo realizar em espírito de amor e serviço. Para a honra e glória do vosso nome e pelo bem dos meus irmãos. Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, intercedei por mim. Amém.